Uma causa muito frequente e diria até que uma das mais frequentes de que as mulheres procuram fertilização in vitro é pela laqueadura. E elas têm um novo desejo de gravidez. A laqueadura fizeram faz muitos anos e elas hoje estão pretendendo engravidar de mais um filho ou talvez estão com um novo parceiro. E a laqueadura faz o que? Nós temos o útero, vamos pensar que meu útero é assim, esse é o útero, essas são as trompas, meu ovário está aqui. O que fizemos? Cortamos as trompas. Em muitos casos a trompa foi retirada totalmente, outros cortaram só um pedacinho. Existe assim a reversão de laqueadura, mas hoje o padrão ouro, ou seja, o tratamento que maior chance de gravidez dá é a fertilização in vitro. Ou seja, eu esqueço da trompa, pego o óvulo diretamente do ovário, fertilizo e levo esse embrião diretamente para o útero, como se eu não tivesse trompas. Que é na verdade como foi para o que foi desenhado ou foi pensada a fertilização in vitro. A laqueadura bloqueia essa passagem do espermatozoide, onde está o óvulo. O que deveria ocorrer naturalmente, mas indiferente da causa pela qual a pessoa naquele momento achou que não queria ter mais filhos, hoje ela aparentemente está, ou seja, naquele momento ele não queria, hoje está com essa vontade e tem um novo sonho, um segundo filho, um terceiro filho. Ou realizar o sonho, muitas vezes, um sonho para ser o parceiro que não tem filhos, e isto é muito frequente. Doutor, eu casei de novo, eu já tenho filhos, mas meu marido, meu novo marido, ele não tem, e nós sonhamos com ter um filho juntos. Isso pode ser realizado sim, e pode ser realizado com a fertilização in vitro. Em todos esses casos, nós conseguimos evitar a necessidade de ter uma trompa normal e que esteja funcionando. O que quer dizer isto? Doutor, tem um mioma que obstrui minha trompa, podemos fazer fertilização in vitro. Doutor, tive uma gestação ectópica, ou seja, gestação nas trompas, e retiraram minhas trompas. Podemos fazer fertilização in vitro. Doutor, eu tive um apendicite de criança e obstruiu minhas trompas, podemos fazer fertilização in vitro. Tive uma laqueadura, podemos fazer fertilização in vitro. Doutor, eu tive endometriose, uma cirurgia super complicada, as trompas estavam todas alteradas, estavam rígidas, passava o líquido, mas elas não estavam funcionando porque levam dois anos sem engravidar. Agora, nós conseguimos engravidar através do tratamento de fertilização in vitro, que ele pega o óvulo direto do ovário, do folículo, ele fertiliza no laboratório e devolvemos dentro do útero. Nada alterado, ou seja, nada fora do que aconteceria na trompa, só que nós temos essa dificuldade da trompa que não nos permite que esteja normal. E uma segunda indicação, eu diria que a segunda indicação mais frequente depois da obstrução tubária é a quantidade de espermatozoides que vão pra frente. Precisamos que o homem tenha pelo menos, com um espermograma normal, que ele tenha pelo menos 32% dos espermatozoides móveis que avançam. Então, se ele tem 100 milhões de espermatozoides por mililitro, nós precisamos que 32 milhões sejam os que vão pra frente, que avancem. Porque você pode ter espermatozoides, mas eles ficam virando, né? Aquele espermatozoide que não avança, esse vai ficar na vagina aí, dando voltas e voltas e voltas, mas ele não vai pra frente. E hoje sabemos que o que se chama astenosospermia, ou seja, o espermatozoide que não evolui bem, não avança, e em certa quantidade ou porcentagem, ele deve ser suficiente pra que avance e chegue até o óvulo. Por mais que as trompas estejam normais, a quantidade, então, ela pode ser menor do normal. E nós podemos até, em alguns casos, concentrar, mas em outros casos, se concentrados, ou seja, juntamos todos aqueles que estão avançando, não chegamos a ter 5 milhões de espermatozoides, a indicação é a fertilização in vitro, ou seja, eu vou pegar um espermatozoide e juntar com um óvulo, e aí sim eu consigo ajudar esse casal que tem uma qualidade menor e quantidade também. Porque às vezes a quantidade é muito grande, mas a qualidade é muito baixa. Se eu tenho 100 milhões, mas só 3 milhões são os que vão pra frente, eu não consigo engravidar natural. Se eu tenho 15 milhões, que é uma quantidade por mililitro, que é uma quantidade normal, ou mínima normal, mas tem pessoas que conseguem engravidar, mas só 1 milhão são os que vão pra frente, a gente não consegue uma gravidez, porque eles, ou pelo menos as chances de gravidez, são bem diminuídas, então aí nós podemos sim indicar a fertilização in vitro. E que outro ponto, por exemplo, na qualidade do semen também faz diferença? Quando a quantidade é boa, mas a forma dos espermatozoides, por exemplo, está muito alterada, ou seja, hoje consideramos que pelo menos 4% dos espermatozoides tem que ter aquela forma oval, ou seja, a cabecinha dele tem a cauda, a cabeça do espermatozoide deve ser oval. Se nós temos menos de 4%, acontece que o óvulo chega lá, tem um monte de espermatozoides, mas estão todos feinhos, e ele não consegue uma quantidade suficiente para... Ou seja, não temos uma quantidade suficiente de espermatozoides bonitos para que ele escolha algum deles. Mas nós podemos selecionar os espermatozoides mais bonitos, ou seja, os considerados normais na forma, e colocar diretamente dentro do óvulo. Então não é só aqueles que nadam, por exemplo, que não chegaram, Senão, quando eles até podem chegar, podem estar de qualidade normal, podem estar de nadando bem, podem estar em quantidade normal, mas eles são todos meio feinhos. Quando eles são todos meio feinhos, é aí onde nós podemos também selecionar. Isso se chama teratozoospermia, e a gente vai selecionar os que têm uma forma normal, aumentamos a chance de gravidez, suprimos a deficiência de que o óvulo tenha que ter muitos normais, e a gente escolheu o normal com aquele microscópio, com aquela agulhinha muito fininha, como se fosse um cabelo. Escolhemos o espermatozoide de forma normal, e vamos injetar dentro do óvulo, que se chama técnica de ICSI, intracitoplasmática, sperm, injeção, injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Hoje, na América Latina, 90% dos tratamentos são feitos com essa técnica. Em geral, aqui no Brasil, no Brasil você não precisa, não haveria necessidade de pedir para o biólogo fazer essa técnica, já que o biólogo já vê a qualidade do sêmen, segundo a qualidade do sêmen, ele já diz, olha, esse sêmen vai ser para isso, vamos conseguir fazer isto ou outro, e não tem um custo adicional. Antigamente tinha, mas hoje realmente selecionamos os melhores, aumenta a taxa de embriões fertilizados. Segundo a qualidade do sêmen que você tem, o biólogo vai escolher a melhor maneira. E vamos para uma nova causa, ou seja, uma nova dificuldade, pela qual você poderia precisar fertilização in vitro, e são mulheres que têm ciclo irregular. Ou seja, mulheres com ciclo muito irregulares, que elas não conseguem ovular nem com medicação, às vezes o médico deu comprimidos ou deu injeções, e não conseguiu que ela ovule regularmente, aqueles que elas não conseguiram de alguma maneira, elas podem sim também precisar da fertilização in vitro, ou seja, a gente vai estimular os ovários de uma maneira mais agressiva, que em geral produz um monte de folículos, mas como vamos na fertilização in vitro, nós vamos conseguir o crescimento dos folículos, que estão aquelas bolinhas dentro do óvulo, cada uma tem um óvulo, fazemos a aspiração e captura desses óvulos, e eles vão ser fertilizados com espermatozoide do marido. Essa alteração, ou seja, a ausência de menstruação, se chama amenorreia ou oligomenorreia. Amenorreia quer dizer que uma mulher não menstrua durante pelo menos 90 dias ou mais tempo. Oligomenorreia é que tem ciclos de mais de 30 dias, com muitos, demora muito para menstruar, às vezes dura 3 meses, às vezes dura 1 mês, ou, desculpa, às vezes dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas ela não sabe exatamente quando ela vai menstruar. Obrigado. 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 Obrigado.